Um dia de ação de graças mais do que especial para a família Murdoch. Logo na entrada da casa, cartazes com mensagens de boas-vindas. Gestos de carinho, fé e esperança estão por todos os lados. Após 26 dias internada, Renê recebeu alta na manhã de ontem. A pastora americana teve que passar por três cirurgias no crânio, mas teve uma recuperação que surpreendeu até os médicos. Ainda com dificuldade para andar e falar, Renê conversou com nossa equipe. A primeira coisa que fez foi agradecer as orações de milhares de brasileiros. Eu não posso esperar nem um pouco mais do que o imenso para uma obrigação para todas as pessoas que me dão suporte, que oraram para mim. Eu tinha pessoas, ah, eu sou católoga, mas eu orei para você. Ah, então vamos lutar junto. O casal tem quatro filhos. Júlia, mais velha, conta como foi ver a mãe em coma no hospital. A gente estava na escola, tinha terminado. Meu pai ligou para o meu irmão e ele falou que ela foi atacada de manhã e que ela está no hospital agora e que ele estava lá, mas ele também não sabia da gravidade, então a gente ficou... Não sabemos quão difícil que era, a gente não sabia, né? O marido disse que em vários momentos temeu o pior, mas que sempre teve fé, mesmo durante os dias mais difíceis. Verdadeira fé é entender a situação em que estão agora. E as estatísticas estavam horríveis. Era 60% de fatalidade há 14 dias e 90% de fatalidade ou sequelas sérias há seis meses. Eu acho que nós já superamos esses 90% e ainda temos algumas coisas a superar, mas já fomos bem. Renê costumava caminhar quase todos os dias aqui no calçadão da Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ela nunca iria imaginar que na manhã do último dia 26 de outubro seria brutalmente atacada. O agressor era um morador de rua que tentava depredar um quiosque na orla. Com um pedaço de madeira, ele deu vários golpes na cabeça da americana. A vítima chegou a cair no chão, mas mesmo após a queda, o homem continuou a agredi-la. O criminoso foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A polícia suspeita que ele seja usuário de drogas e tem problemas mentais. Renê disse que perdoou o agressor. Uma vez alguém me perguntou algumas horas atrás e com certeza eu não tenho nenhum, mas eu perdoei. O episódio mudou a vida da família. O pequeno Ethan, de 10 anos, lembrou da emoção de ver a mãe entrar em casa novamente. Eu fiquei muito feliz, eu pulei de alegria, eu estava muito feliz. Estava com muita saudade? Sim. Renê nunca perdeu o bom humor, a força e a vontade de viver. Para o casal, não ficará sequelas, mas sim aprendizados inestimáveis. Eu estou aprendendo como eu fui um marido ruim. Eu tenho sido, ela tem me servido 18 anos. 18 anos servindo a mim. Sabe que ela há 18 anos traz café na cama para mim. Toda manhã, quer dizer, exceto esses últimos 30, 26 dias. Mas até lá, até no dia do ataque dela, ela me trouxe um café na cama. E para mim tem sido um privilégio tão grande ter estado com ela e tido essa oportunidade para servir ela e demonstrar o nosso amor. E para mim tem sido um café na cama.